Oi gente, aí tá falando é a Laila e no vídeo de hoje é troquinhas de mojo mojo no mini tabuleio. Ai gente, eu queria muito trocar, sabia? Porque eu tenho uns mojo mojos repetidos e aí eu preciso trocar, Laila. Eu sei que você tem aí muitos. Mas Lucas, vocês pediram muito pra gente fazer um vídeo trocando mojo mojo quando a gente abriu essas caixas aqui, mojo mojo. Só que aí o Lucas aí decidiu que não ia ficar com o mojo, aí eu ia ficar coitada. Aí por isso ele tem pouco mojo mojo e eu tenho uma caixa. Sim, eu resolvi trazer só alguns porque eu falei, ah, vou deixar pra Laila, né? Eu só trouxe os raros. Mas aí olha só quanto que ela tem, gente. Olha, você vai penar na minha mão. Gente, é muito mojo mojo. Vou até conversar com pouco. Olha, tem vários que eu não tenho. Olha, esses aqui, abre aí Laila. Aqui dentro desse saco tem uns que não são dessa caixa, que não são dessa marca aqui, entendeu? Que são outros tipos. E tem mais esse aqui. Sim, eu já vi muito. Acho que tu também tem uns que não é daquela marca, né? Sim, ó, esses aqui, ó. Isso é mojo mojo? Ah, mas isso que é. Não é? Não, isso aqui é bolinha. Cadê? Que bolinha? Ah, é que é uma com... É, não, isso aí pode tirar, não vai participar do vídeo, não. Isso aí não é mojo mojo. Tá bom. Mas sabe o que eu quero? Esse aqui, ó, Laila. Olha que fofinho. Não me sabe que você... Não pode colocar esse, Laila. Esse aqui, acho que eu acho que eu colo assim, atrás da capinha do celular. Então bora começar? Vamos. Eu vou começar pelo Daniel Light. Ó, lembrando que hoje eu vou ser exigente, porque nos comentários dos meus vídeos, os inscritos estão falando, Tio Lucas, você tem que ser mais exigente com a Laila. Mas eles falam que eu tenho que pedir mais. Então pra mim também eles falam isso, e agora? Então é isso. Então é isso. Eu vou começar com esse aqui. É um pandinha cor-de-rosa. Muito bonitinho. Tá, eu vou começar te oferecendo esse fantasminha aqui, ó. Não sei se é um fantasminha. Parece, né? O que que é isso? É um humano. Um humano? É um humano. Um fantasma de um humano. Cadê? Como é que aperta aí? É só com o dedo? Uiá! Mais. Mais. Olha, Laila, eu tenho muitos raros aqui. Mas esse aqui, ó... Amei, ó. É fumado, né? Esse aqui, eu não sei o que é, hein? Então a gente descarta. É uma mocura. É uma mocura? É uma mocura? É um rato. Ah, então é esse aqui mesmo. Ah, não. Já recortei. Ficava me dando moji-moji ruim. Ah, não é ruim. É só porque tá um pouco amassado. O que tu posso fazer? Um pouco amassado, um pouco amassado. Agora é só ver, Lucas. Tá, minha vez. Deixa eu ver. Olha, Lucas, eu acho que tu tinha que dar algum raro pra ela te dar muito. De fato, que tu tá com pouco moji-moji. Verdade. Ah, mas esse aqui é tão fofinho, né? Olha. Todos são fofos. Tá, eu vou te dar um raro, então. Um raro, então? Obrigada, mas me dá, né? Ah, não. Eu vou ofertar, então, este unicórnio que é ultra raro. Tá bom. Olha esse aqui, Lucas. Que bonitinho. Muito bonitinho. Olha, é um combo rosa. Deixa eu ver. Deixa eu ver. No lápis. Bonitinho, né? Sim. Tá. Mas é óbvio que eu vou pedir mais. Por que é óbvio? Mas olha esse aqui. Ai, esse aí tá fofo. Olha esse aqui, que lindo. Tem que focar, menina. Tá focando, meninas. Coelhinho. Um coelho. Como o meu é ultra raro, ele nem é raro, ele é ultra raro. Ultra. Mas... Entendi. Eu vou dar este aqui. Olha esse aqui, eu não tenho. Olha que bonitinho. É, você não tem, Lucas. Então, trate de aceitar. Olha, como eu acho que você pode, assim... Nível, né? Né? Se doar um pouco mais, eu só vou pedir mais um. Olha esse porco. Gente, tu tem uns muito fofos. Mas eu não vou dar. Eu não vou dar um com glitter. Que é esse aqui. É, mas esse aqui tá um pouquinho de carrado. Então eu vou dar esse aqui. Olha. Não, pode fazer casalzinho com esse dele aqui, ó. Então, Lucas, tá aqui. Agora eu vou ficar de dar. Agora sim, eu aceito. Então, pode virar um ultra raro. Pocotó, pocotó, pocotó. Laila, tu tem um ultra raro desse? Que tu pode agora ter dois ultra raro. Ou não? Tu tem esse. Nossa, Laila, tô inventando a tua coleção de ultra raros. Verdade. Sim, você pode trocar com alguém. Agora você tem um pra trocar por outros fidget toys, por exemplo. E ficar com um pra ti. Sim. Agora eu vou fazer um com o pinguim. Um com o pinguim. Eu vou te dar um casalzinho de pinguins. Olha que lindo. E se eu não tiver mais um, né? Por que que eu não... Olha aqui isso aqui. Ai, Laila. Você tinha tudo. Você perdeu tudo. No vídeo que a gente abriu, não tinha isso daí. Não, esses aqui... São novos. São lá da Loja França. Lá na Loja França também tem esse. Só que esses aqui são os dessa caixa. Que são esses com glitter, é diferente. Aí tem esses aqui. E também tem lá na Loja França. Ah, vou ter que ir lá. Entendeu? Vou ter que ir lá. É de surpresa também? Não é surpresa, tô comprando escolhido. Laila, o Natal está chegando, né? Ai, você pode precisar usar no Natal? Então, olha esse boneco de neve. Então, esse pandinho aqui, ó. Que eu acho que é um pouco raro. Ele não é ultra raro, nem raro. Ele é um pouco raro. Não existe um pouco raro. Antes de raro é o quê? Comum, né? É, antes de raro é comum. Tá, então agora eu vou começar a te oferecer isso aqui, ó. Gente, o que que é isso aqui? Se vocês souberem, escrevam aí. Eu não sei o que que é. Não sei. Parece que é um gomo de limão. Era pra ser igual a esse aqui, só que eu acho que saiu os olhinhos. Entendeu? É, então. É um fantasminho, ó, Laila. Fantasminha cego. Cego, é. Tá tudo muito ruim esse mojo de mojo, Lucas. Então, por isso, eu vou te dar mais uma chance. Ai, olha essa nuvenzinha. Eita, Luiz. Fala sério, hein? Esse aqui tá fofo. Tá bom. Olha, 4 por 2. É, tá bom. Ah, Lucas, eu reculo. Mentira, eu vou aguentar. Eu amei. Olha aqui, minha coleção de mojo de mojo tá aumentando, hein? Esse teu aqui, Lucas, é dos raros. Sim. Eu lembro. E esse aqui, ó, é todo amassado assim, mas tá vendo que tem alguma coisa rara aqui, ó? Não tem nada a ver, Lucas. Não era raro. É sim. É raro. Não. Acho que tá todo amassado, mas tem uma coisa rara. Vem, hein? Nossa, esse aqui, se vocês souberem o que é... Deixa eu ver, Lucas. É um peixe. Eu acho que é tipo um peixe boi, hein? Ó, esse aqui é um ultra raro. Não é! É sim. É sim, Laila. Não é, esses aí não eram. Eu me lembro. Não discute com isso. Eu me lembro que esse é, mas... Com a minha rareza. Olha, eu tenho vários raros aqui. Não é raro. Olha esse unicórnio, ó. Esse é raro, esse é raro. Esse aqui é ultra raro. Power raro. Eu lembro desse aí. Power. Laila, então eu vou te ofertar... O que tá na minha frente aqui? Ai, será que esse rosinha aqui... Eu vou fazer um combinho, vai. Ah, já sei! Eu vou colocar essa família de pandinha aqui, ó. Tá meio empoeiradinho, ó. É, ainda bem que eu avei antes de vir, né? Mas, olha aqui. Nós vamos tomar por causa disso. Ainda tem mais um aqui, ó. Ah, é... Ó, então... Isso não é pandinho, Lucas. É o urso polar. Urso polar. Pandinha polar. Então, já que você fez uma família de pandinha, você pode fazer uma família de gatinho. Tá. Mas... Quase! Quase foi um recuso. Eu vou te oferecer um... Isso aqui é uma foca? Não tenho esse. Que bom. Essa foca de lado, assim. Então a gente deixa pra depois, né? Não tem mais gatos, então... Isso aqui é coisa de gato? É verdade. É de cachorro isso aí. É de cachorro, é sapatinho? Acho que... Pra mim é gato. Sempre foi gato. É, pode ser gato ou cachorro, vai. É a mesma coisa? Então é esse. Uhum. Mais? Ou três, né, Laila? Ó, três é nada. Ó... Não, agora eu sou obrigada a aceitar, gente. Me desculpe. Eu vou aceitar antes que ela recusa. Ah, então... Gente, olha, eu tô agora com mojo mojo super raros. Pra mim, né, são raros. É diferente, gente. Diferentes, né. Laila, tu tem uns raros ali dentro, aquele coelhinho ali. Eu não tenho, ó. Tem? Não tem? Não tem. Tu tem uns novos que tu nem abriu, ó. Tá limpinho, pode ofertar também. É um ano, Jimmy. Dizem por aí que lacrado vale mais, hein? Uhum. Não sei. Aí tem esse aqui. Ai, que coisa, esse aqui? Ele não tem. É uma... Valeu, Nicole, ó. É. Você tem esse? Tenho. Vou fazer a família. Cadê a... Ele tem. Então eu vou oferecer três lacrados, um e um gato. O que ele quer? Quatro. Aí você me dá quatro mojos. Nossa, tá generosa, hein. E esse aqui é raro? Não é raro. Quando tem coisa na testa, é. Não é. Olha essa tartaruginha. Parece que ela é recém-nascida, assim, pelada. Parece uma tartaruga sem roupa, né? Ó, isso aqui é raro, né? Não é. Olha lá, Ilan, olha ali. Tem um negocinho na testa. Não é obrigatoriamente. Eu acho que... Então, eu vou ofertar este daqui, que é um raro, por quatro. É o que eu vou oferecer. É um raro? Mas pode pensar que isso é raro. Tá dizendo que isso aqui é raro? Então, é raro? Não, não é raro. Tu falou que não é raro. Mas eu vou ter gente que é raro. Mas o que tá falando que não é? Aí já falou é raro. Olha lá, mas esses teus tão novinhos, lacrados. Eu quero mais, Lucas. Então, essa estrelinha aqui do mar, ó. Bem fofinha, olha. Bem fofinha, aham. E é isso que eu posso te ofertar. Você pode me ofertar, mas não vale nem um pouco a pena se ofertar. Olha, Laila. Sinto muito lhe dizer, mas assim, eu vou te ofertar este aqui. Lucas! Pai! Olha lá, Laila. Esse aqui, esse é meu. Ah, esse verdinho. Olha, é um pintinho. Pintinho verdinho. Acho que ele brilha no escuro. Eu acho. Olha, então... Bom, então eu não vou ofertar este aqui. Mas ele não brilha. Mãe, eu entendi tirando essas coisas. Esse é raro. Esse aqui, ó. Um ultra raro, um raro e um pouco raro. Eu acho que esse é raro, não é ultra. Tá. Raro, mega raro e pouco raro. Tudo dele é raro. Tudo dele. Ah, não é raro. É porque tem poucos, né? Olha, é raro. Só que só tem os milhares. Mais um, porque não vale três por quatro. Ai, Laila. Então eu vou te ofertar essa foquinha maravilhosa. Maravilhosa. Calma aí. Para, Laila. Deixa eu mostrar o maravilhoso. Fizeram assim. Eles estavam lá. A foquinha tá uetinha. E estavam fabricando os Moji Moji, entendeu? Fala mal do Moji Moji. Aí eles estavam aqui. Aí o Moji Moji caiu. Estavam fabricando assim. Estavam tudo bonitinho, eles. Então por isso que agora eu vou te ofertar esse aqui. Você pisou em cima. Mas eu não pisei. Mas fingiu que pisou. É isso. É o que tem pra hoje. Tá. Só para eu te ensinar pra gente. Então agora eu vou só abrir, né? Pode. É meu. Ai, olha esse gatinho. Que fofo. Olha, tem uma pintinha aqui na... Não era uma pintinha. Não, era raro. Lá vai, eu queria dizer que era raro. Era raro, mas agora eu transformei em... Como? Como. Olha, esse aqui é o quê? É um cachorrinho? Coelhinho? Ah, é um alguma coisa. Alguma coisa. Tem uma orelhinha aqui, ó. Mas é mais um porquinho. Porquinho? Não. A gente tem uma certa dificuldade pra distinguir o cheiro. Esse é... Esse aqui é um pandinho, né? Ah, esse é um pandinho. Esse é um pandinho meio deformado. Também, meio deformado. Tinha que vir numa caixinha, né? Pra não deformar. Esse é comum. Esse é comum. E agora, quem oferta? Sou eu. Olha, eu vou ofertar essa baleinha aqui, que tá muito fofinha. Eu vou fazer um combinho, vai. Esse cachorrinho aqui... Esse é um gato. Não, esse aqui não é um gato. É um gato. É um cachorro. Mas olha as orelhas, não pão tudas. É um gato. Mas tem cachorro que é assim. Mas é um gato. Tá, é um gato. E esse... Esse aí, esse esse. Esse rinoceronte aqui, rosa. Mas tem o quê? É um rinoceronte? Rino Pink. Esse é muito lindo. Esse é muito de coisa de desenho japonês. É, realmente. Dos TikToks lá do Japão. Muito fofinho. Só isso. Agora você que se lute. Deixa eu ver. Nossa, esse aqui é muito fofo, né? Esse aqui é raro. Eu poderia dizer que é raro. Nunca tinha visto. Então, eu vou pedir mais. Vou ser raro até aceitar. Eu não sei se é raro. Olha, gente. Esse aqui é. Coelhinho. Coelhinho. Coelhinho você já ofertou, ó. Mas esse aqui é diferente. Não, é não. Ele tá até com orelha dobradinha. Você não quer fazer uma família de coelho? Não. Eu quero diferentes. Tá bom, então. Eu te ofereço por quê? Ai, que bonitinho. Só que eu vou oferecer coisa boa. Porque eu não vou oferecer algo amassado, né? Tá. Então, eu vou aceitar só porque esses dois eu não tenho. Pode me dar, porque eu quero a família. Olha aqui, gente. Agora, eles são trigêmeos. Ai, você tem os trigêmeos agora? Eles são aqui. E a mãe? Sei lá. O pai, mãe. Não sei. Desenvolvido. Ah, tem que pegar o pai, então. O pai, mãe, não sei. E os trigêmeos. Quem é agora que oferta? É a Layla? Eu, né? Ela tá cheia de raro ali dentro, ó. Ah, Lucas. Agora eu quero tudo. Ai, mas é mini tabuleiro, Layla. Não pode ser essa caixa inteira. Não tem como, Layla. Eu não vou conseguir ofertar a altura disso aí. Ah, ofertar a altura? Pois é, tudo existe. Então, eu vou oferecer uma amassada também. Uma amassadinha. Fazer um combo. Nossa senhora. Porque aqui... Olha, Lucas, tem dois pingos na testa, então é raro. Aqui também tem quatro pingos, ó. No focinho. No focinho, então... Mas tem quatro sujeiras. Simplesmente. Eles estão jogando igual, né? Esse aqui. Ah, tá fazendo combo. Eu disse, tá fazendo um combo lindo. O rispinho. E é isso. É isso? Não, é isso. Meu Deus. O que é esse, Layla? Eu não sei. Gente, um olho pra cada lado. Meu Deus. Tá de bom. É um elefante, Layla, ó. Tem uma trombinha aqui do lado. Sim. Tá. Layla, eu vou te ofertar esse raro aqui, ó. Tá vendo que ele tem um negócio aqui. Ah, não. Ah, não. Olha, da mesma cor que tu tá ofertando. Da mesma cartela de cores, ó. Mas eu... É que tá acabando meus... Os meus moves. Mas olha aqui. Olha, mas tu ainda não ofertou esse ultra raro. Ah, esse aqui eu vou deixar com um momento especial. Calma. Me dá o pai. Eu comprei tua família. Mas eu não vou ter nenhum desse. Eles querem ser felizes, Lucas. Tá deixando eles de serem felizes. Então eu vou te ofertar. Bom. Ah, mas você não pediu mais? Ah, então aqui. Ah, esse grandão já vale tudo, Layla. Vale tudo. Agora eles são uma família feliz. Olha, essa aqui, essa troca aqui. Olha aqui, gente. Um negócio amassado. Ah, eles são um fofinho, mas a cor é meio estranha. Agora eles são uma família infeliz, ó. Porra, gente. Cadê a família? Valeu, as unicórnio. Pai, mãe e os três gêmeos. Minha vez. Bora fazer o canal dos três gêmeos. Bora fazer o canal. Agora, Layla. Chegou a hora. Mais esperada. Cadê? Layla! Ah, cadê? Nossa, então já vou... Por esse aí, eu já vou pegar isso aqui, ó. O quê? Ó. Não. Devolve. Eu ia fazer, né? Tudo que eu pegar na caixa de mojo de mojo, eu posso levar. Não! Então, por esse... Devolve! Por esse ultra mega raro, eu vou pegar tudo isso aqui, ó. Devolve! Aceita? Tem que colocar aí no tabuleiro. Ó. Gente, olha isso aqui. Isso aqui é raríssimo. Não é raro. Olha ali, tem um negócio na cabeça. Tem um negócio na cabeça, é raro. Eu acho que é, gente. Ah, esse aqui é um polvinho. Não, custa um raro. Tá bom. Bora lá, Luca, você aceita esse? Tu aceita? É tu que tem que aceitar. Amor, um. Não, mas os seus inscritos vão brigar comigo. Não, não vão, não. Eu tô dizendo, não briguem com o tio Luca, gente. Agora eu vou... Tu aceita? É porque esse aqui, gente, esse aqui, sério, olha só. Só tem um em toda a caixa. Esse aqui é ultra. Só tinha um em toda a caixa. Exatamente. Esse aqui é muito difícil de encontrar. Então, eu aceito. Gente. É, eu acho que agora dá pra finalizar essa troquinha. E o Lucas deu bem, olha. Começou com dar um pouco. Sim. Saiu com bastante. Ainda tem um novo aqui, ó, lacrado. E a Laila, ela veio pra essa troquinha doida pra conseguir justamente esse. É porque se eu nunca colocava na troquinha. Só tem um em toda essa caixa. É meu. Então, gente, esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Não esquece de se inscrever no canal, deixar muito like nesse vídeo. E ativar as notificações pra não perder nem um vídeo novo. Então, beijo. Tchau, pessoal. Unicórnio.